Reconheço Se lembrou do som Que chamou A Samuel Voz do Pai Que ao Filho amado Disse do céu Voz que ao perseguidor Converteu Timbre santo Te ouviremos Alfa e ômega Rege o universo Faz o Teu trono Em nossos versos Breve Ressoará Alfa e ômega Rege o universo Faz o Teu trono Em nossos versos Breve Ressoará Breve Ressoará Voz que acalma o mar Faz demônios sair em pó Te curar E restaurar a vida É a mesma voz Que me chama Que me chama Pra sentar a mesa Voz que me dá perdão E emudece os que julgam a ressurreição É o pão É o pão que sacia Alfa e ômega Pelo meu nome Pelo meu nome Pelo meu nome Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala adeus, fala adeus Se alegre, atendo ao Teu mandar Alfa e ômega, rege o universo Faz o Teu trono em nossos versos Breve e resoará Alfa e ômega, rege o universo Faz o Teu trono em nossos versos Breve e resoará Breve e resoará Voz que acalma o mar Faz demônio sair em pote curar E restaurar a vida É a mesma voz Voz que me chama Pra sentar à mesa Voz que me dá perdão E emudece os que julgam a ressurreição É o pão que sacia Alfa e ômega Pelo meu nome chamará Alfa e ômega Legenda Adriana Zanotto